E aí E aí E aí E aí E aí Tá mas por que que o meu Fuso que eu tenho que ficar na chuva se eu tenho que Passar ele pra frente do teu fuso Que é porra vale 8 mil né O meu vale 160. Mas o meu vai passar pra frente O teu não vai? Vai Aí ele vai ferrujar e vamos pagar o cia nele 1,99 Olha Pode pagar em duas e eu levo Eu não vou gastar mais nenhum real Que você busca nego Pode pagar em duas vezes o cia nele Tu acha certo botar o meu carro de 160 mil Ele já é de 160 mil exatamente por isso Ele já é evoluído Ele é todo Mas isso daí Não tem nada a ver com o sol Tem a ver com a carada que você botou na mão dos outros Não tem nada a ver Só porque eu vou plantar E eu tenho que deixar meu carro na chuva Dergulhar tudo né O meu carro tem 50 anos Não É verdade Não tem 50 anos Prioridade dos mais velhos Ah É verdade Combinado Combinado nem era isso Combinado na rua Mentira Mentira Não foi Combinado de outra garagem Cheguei aqui ó A garagem é só minha Bota um fusca nesse Não tem nada a ver Não tem nada a ver Eu acho que eu estirava Vendia o fusca Eu cortava o terpas e botava a planta dentro Esse jovem tá botando pilha Fusca tá pela bola 8 Fusca tá pela bola 8 Bateu o motor Para de falar isso que eu não vou vender mais o fusca Se você ficar falando assim Você vai comprar Olha lá Tens escrito É sério É a retífica É 5 mil reais Quatro vezes a gente boa Pra mim Cara eu não sei O que ia dar na cara daquele velho lá Aquele dia Eu empurrando o fusca na rua Eu falei Ah Eu vou empurrar essa trancheira É porque esse cara que é bom Roda o planeta Falei Dois fusca que eu comprei Bateu o motor no primeiro mês Mas tinha merda Roda o planeta Esses carros aí não andam nem Até daqui a montar a casa Sem ter que parar E por que você me deixou comprar o fusca? Porque você ia fazer conteúdo pra você né? Não É É É Você lembra bem as minhas palavras né? Qual foi? Que eu ia comprar uma ninja Ah verdade Uma ninja ó Eu ia comprar a ninja 6 meses no Anderpé Esperando a ninja cair do céu Vim de paraquedas Se ela não tivesse pegado o fusca Ela tava indo andando em ninja 300 Mentira tua Mentira Mentira Você me enrolou 6 meses no Anderpé Você me enrolou 6 meses no Anderpé Eu tinha achado a ninja cara Não tinha achado coisa nenhuma 15 mil velho Pura mentira Pura mentira Não ia pegar Não ia pegar Não ia pegar Falei mano Não sei colocar É porque tem uma cara aqui Não ia pegar O meu camaro fica la no sol Não, mas nãoize... Não... Meu camaro Para O que... É isso e é isso É porque é mesmo É porque... É não é isso mesmo porque eu já tava de apenas por causa de culpa minha eu acho que foi um livramento mesmo eu também acho que foi um livramento mas agora é possível não mas isso é verdade não não mas agora foi o livramento de ter perdido a moto foi um livramento do Fusca, o dono do Fusca, o dono também foi um livramento não mas até a moto foi um livramento porque podia ter dado um problema fudido e quando eu fui comprar bateu pegou coisa mais bonitinha andou um pouquinho já abre as pernas mas eu tenho que passar esse Fusca pra frente não tem como deixar ele todo fudido meu namorado morreu tipo o carro dois anos lá parado ele tem um Fusca também Bateu o motor 72 pode lá bater ele e nós subir uma serra embora quase todo final de semana e deixar ele parado um mês, dois e a hora que bate vai lá pega e por que será que esse pequeno tá certo? cara, é azar velho, é de alguém que já mexeu nesse motor que botou peça ruim ou que pistão que não vale nada botou peça do CG no Fusca e deixa faltar o óleo mas a Ninja 300 ia chegar que nem o 500 né olha todo dia tem uma desculpa amanhã é só não resolver amanhã é só resolver amanhã é só resolver vou ir lá né, vou ir lá ver o carrinho mas o que acontece? acorda com o cão? não, é mentira quem que acordou com o cão? quem que acordou com o cão hoje? quem que acordou com o cão hoje? não mesmo vocês dois acordam com o cão olha só, olha só a novela depois tu vem dizer que fui eu acordei, ela chama amorzinho, vai resolver os problemas do teu canal ou já aham chamei bem assim eu vou começar a gravar essas coisas como é? aí ele pegou e ficou lá deitado na cama tem que entender pra mim tá, eu trago vai ver eu vou me arrumar minha, deita 5 minutos comigo aí deitei 5 minutos com o bonito amor, eu tenho que resolver um monte de coisa não posso ficar me enrolando aí eu me arrumando e ele chega nós vamos pra academia te troca toda essa roupa porque agora nós vamos pra academia meio dia quem tem a ordem pra academia é a Donata Santos quem sabe enquanto o nome tirou do sério porque eu falei pra ele que tinha uma coisa mais importante pra resolver que eu não ia pra academia ele não parou de mesocrinar aí ele fez uma guerra porque ele decidiu que meio dia ia pra academia e eu tinha que ir junto e eu tinha que ir junto ele combinou com o Jack que ele ia pra academia com o Jack o problema é dele? ele que vale que eu nem me arrumou aí o Jack deve ter mandado mensagem com gracinha pra cima dele ele falou não, eu vou eu sou homem o Jack mandou uma foto no Instagram na frente da academia aí ele tem que fazer treta comigo pra jogar a culpa que não foi porque fez treta comigo ah, entendi a novela aí tem que sobrar pro meu aí eu que sou ruim ainda só que não tá certo eu que sou o cão eu sou ruim, eu sou cão entendi, todo B.O. agora tá sem graça, né? sem jeito, não tem o que falar, né? dá tua explicação agora fale é, cara, eu não tenho sentido mais vocês dois acordam com a Chica todos os dias então não venham pra merda sou o único que acorda de bem com ele agora eu vou, ó, fiz cafezinho pra eles tudo, né? botei da Naneli, ó, pra fazer a mandioquinha que nem me gosta o feijãozinho pra jantar e cadê a mandioquinha? vai de a pênaltizinho vai de a pênaltizinho e a mandioca no rato é assim que você me trata, tá vendo? tem que mostrar pros amigos a realidade ali, ó, mandioquinha cozidinha feijãozinho prontinho é hora do café, não é hora do janta mas então, isso é só pra fazer pro palhão, né? pra depois? aí, tem que tirar a bola você quer comer café com janta, né? você vai passar ó, já mudou assunto é, já mudou assunto dá pra merda que eu fico de quente precisa resolver os problemas eu achei um... ai, onde? lá no lugar de carreira zero, não vai carreira? oi, sério, eu preciso de um carro não dá mais pra ficar sem carro só de um carro? não precisa, eu preciso qualquer carro que dê quatro rodas e outro, cara você já colocou teu carro pra fazer? já, faz alguma coisa, eu falei pra ti ia aparecer alguém acho que não, porque ele já tinha falado comigo, né? esse aqui é o carro olha, eu acho que se tu pegar esse carro você tira mais dinheiro nele fazendo um conteúdo levando ele pro site, botando fogo, sei lá eu já dei essa ideia deixa eu ver nossa, mas deve ser um rim, né? então tá, deixa eu ver deixa eu ver, deixa eu ver quero ver esse sorteio e me dá isso só que assim olha, que lhe dia tem uma câmera na tua cara? tu não quer provas? tu não quer provas? que câmera? que câmera? é o celular ele tá mexendo no whatsapp ele tá mexendo no whatsapp ele tá mexendo no whatsapp agora ah, mas como você é, a segurança é minha ele contrata não tô, porque eu compro com a minha palavra que eu compro pra você ó, combinar uma coisa não foi outra? não mas se começar a briga eu tenho que filmar eu já perdi um mês depois até eu podia ter gravado nossa, era meio milhão lá deu? era, né? não, mas você gravasse essa porra não, não, não vocês tão todos estão todos autorizados começou, né? o que foi? o que foi? o celular com o velho a próxima vai ser assim começou o fogo no mundo tá demorando gravado aproveitar que eu moro aqui eu vou pegar um milhão e uma semana vai faltar a câmera eu pego um milhão e uma semana vai, vai, vai eu tenho que resolver como é que eu vou pra gravar agora vai chegar vai chegar no salário não, está ali vai ver se tem um troço o outro mandou trabalhar vai, vai, vai vai, vai vai vai, vai, vai vai, vai, vai Tchau, tchau.